Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Nova Amanhã. Para mim é um prazer tê-los aqui. Nós estamos finalizando mais um mês cheio de novidades. O mês de maio é um mês muito grato, né? Porque nós passamos durante todo esse mês falando um pouquinho das experiências de mulheres que eu trouxe aqui no programa, de como elas lidam com a profissão, com a maternidade, né? E é um mês muito especial. Comemorei com vocês meu aniversário e já estamos finalizando um mês com muita gratidão. E pelos aqui, mais um programa, para mim é muito satisfatório. Sejam bem-vindos a mais uma edição. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que também é mãe, também é trabalhadora. E nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que mulher adora. Por que não falar da beleza? Não só da beleza que vem de fora, mas também a beleza interna que você tem. E às vezes você se sente tão realizada no seu profissional, na sua família, no seu trabalho, como eu disse. E às vezes falta alguma coisa ali, aquele toque especial para você se sentir ainda mais bela, seja no seu rosto, no corpo. E hoje eu trouxe uma convidada que sabe tudo sobre como deixar as mulheres ainda mais lindas. Doutora Elisa de Carvalho Prieto. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer estar aqui, muito grande. Olha, o prazer é todo meu. Doutora Elisa é formada em odontologia, né doutora? E especializada em harmonia facial. Toda harmonização facial que hoje é um grande sucesso no meio de mulheres, de homens. E às vezes você fica se perguntando, Nossa, mas harmonização facial, dentista pode ou não pode? Existiram alguns critérios e algumas queixas ao longo dos anos. Mas com toda essa luta por poder conseguir deixar tudo esclarecido dentro das normas e também poder trabalhar tranquilo, vocês conseguiram tudo isso, não é doutora? Sim, é verdade. Em 2019 foi aprovada a lei que regularizou a harmonização orofacial como uma especialidade dentro da odontologia. Então existem vários profissionais que podem atuar nessa área, mas o único profissional que ele pode ter o título de especialista em harmonização orofacial é o cirurgião dentista. Olha que interessante. Porque eu acho assim, já lida ali com gosto, sorriso, porque foi algo ali que o doutor Ricardo, um dos que patenteou aí, vamos começar a harmonização orofacial para os dentistas, viu a necessidade de alguns pacientes, de conseguir ter um sorriso adequado, alguma coisa que às vezes acabava deixando a pessoa meio frustrada. Ah, mas só pode fazer isso, não, aquilo. Porque não o todo, não é doutora? É verdade. Por que você chega um paciente lá e fala, olha, tem alguma coisa que eu queria melhorar, mas na verdade eu não sei o que. Não chega um paciente assim lá? Chega bastante. E eu gosto muito quando isso acontece, porque hoje os pacientes têm acesso a muita informação. Então quando o paciente chega e fala, eu quero fazer toxina, eu quero fazer fios de PDO, é uma coisa. Agora, o que eu gosto particularmente é quando o paciente chega e fala assim, o que eu preciso? Eu me sinto com um sorriso triste, eu me sinto com um olhar triste, eu olho no espelho e eu sinto que tem alguma coisa de errado, eu não sei o que que é. E aí é quando eu gosto mais, porque aí eu posso avaliar, eu posso dar uma opinião mais minha do que ir direto no que o paciente quer. É lógico que mesmo que ele queira, que ele venha já com o desejo, eu sempre vou avaliar e indicar o que eu acho melhor. É a necessidade, porque nem sempre que a gente vê na internet o que a gente imagina, é na realidade que a gente precisa, né? Olha, é verdade. Durante todo esse tempo que a gente consegue ter esse acesso, ficou muito mais fácil, até mesmo pra gente se informar sobre o que é necessário, quando eu posso fazer um procedimento, pra que ele serve, ao mesmo tempo toda essa informação acaba fazendo uma bagunça na cabeça dos pacientes. Porque, ah, eu queria ficar igual o fulano, sempre, eu acho que uma das comparações, não é mesmo, doutora? E durante todo esse tempo, a doutora é formada há quanto tempo, também é mãe, vamos falar um pouquinho, né, sobre também a sua vida pessoal, que eu acho que isso é bacana, tentar conciliar a nossa vida como mãe, né, como profissional. Eu sou formada há 21 anos pela Universidade de Ribeirão Preto, e eu trabalhei, sim, como cirurgiamentista convencional durante 16 anos. E há 5, 6 anos eu estou somente na parte de harmonização. Olha, isso é muito gostoso, porque eu falo assim, dentro da profissão que a gente realmente se forma, eu gosto daquilo, tem que encontrar algo que também nos dê prazer, isso também é bacana. É, ontem eu tava conversando com a minha filha, eu tenho uma menina de 9 anos, ela vai fazer 10 daqui a um tempinho, um tempinho, e ela tem vários hobbies, assim, né, ela sempre me pergunta, qual o seu hobby, mãe, o que você faz? Eu falei, ontem eu falei pra ela, falei, olha, o meu hobby é trabalhar, e ela olhou pra mim assustada, eu falei, não, é porque quando eu faço um procedimento, que eu deixo uma pessoa feliz, que eu tenho um resultado, eu me sinto tão realizada, que é o meu hobby. Ela falou, é um tipo de trabalho manual, ela gosta muito de trabalhos manuais. Falei, é, é um tipo, não deixa de ser, né, é um tipo de trabalho manual, sim, não é um artesanato, mas é um trabalho manual. Enquanto a gente fala aqui, eu vou colocar um vídeo pra vocês analisarem, o atendimento da doutora, e realmente é mais do que manual, é minucioso, é muito criterioso, você quando procura um profissional pra poder exalar a sua beleza, ou aquilo que realmente, olha, tem alguma coisinha me incomodando, você realmente faça pra que aquilo, se der um up, realmente o resultado fica, é, muito satisfatório. E com certeza, identificar isso no paciente não tem algo mais prazeroso. É muito interessante, porque a maioria das pessoas não sabe o que é que tá incomodando. Quem tem, por exemplo, o olhar triste, às vezes pensa que, ah, eu preciso preencher a minha olheira, e nem sempre. Aliás, na maioria das vezes, não. É outra coisa que tá acontecendo, é o início de um envelhecimento, um aumento da cavidade orbitária, que faz com que o olho fique mais fundo. Isso a gente corrige de outras maneiras, pelo menos eu, né, cada profissional tem o seu, mas... Então, assim, a gente vai identificando as alterações que vão acontecendo na face com o passar dos anos, né, perda óssea, se tem perda óssea, se tem perda de dimensão vertical, que é uma coisa que a gente consegue ver por dentro da boca, isso interfere muito no terço inferior. Olha que interessante. Eu falo, quando o profissional, ele entende todos os parâmetros da face, eu acho que fica muito mais fácil diagnosticar e também poder entregar um tratamento realmente, vai deixar o cliente satisfeito. Porque, às vezes, você fazendo, por exemplo, paciente que usa prótese total, tem uma perda muito grande na parte óssea inferior da face. Às vezes, não adianta, você pode preencher, puxar, fazer fio, fazer... Você não vai ter um resultado enquanto você não reabilitar a parte oral. Por isso que a odontologia, ela tá tão ligada com a parte de harmonização. Porque a harmonia da parte odontológica, dos dentes e a oclusão, estão diretamente relacionadas ao que a gente vê do lado de fora. E quando a gente combina os dois tratamentos, quando a gente consegue... Mesmo que, por exemplo, eu não trato, mas eu identifico, avalio, encaminho, depois o paciente volta e aí a gente termina o tratamento, o resultado é muito mais satisfatório do que simplesmente olhar por fora e falar, eu vou esticar. Não vai conseguir esticar se tiver um problema ósseo, por exemplo. Olha que interessante. Olha, todas as informações que a gente capta em todos os programas, eu sempre falo que é fundamental. Pro nosso crescimento de informações ou até mesmo pra quanto a gente precisa de algo do tipo Ah, eu consigo já colocar meu parâmetro pra qual profissional eu devo direcionar, ou então encaminhar um amigo, uma amiga. Olha, eu ouvi uma entrevista, isso é muito importante. Porque quando a gente consome realmente algo ligado à saúde, algo relacionado à beleza, a gente sempre para e presta bastante atenção. Doutora, em que ápice da sua carreira a doutora parou e falou, olha, eu acho que eu quero fazer algo a mais do que apenas cuidar dos dentes. Foi, eu trabalhava no SUS e eu tava assim bem cansada da rotina, é bem desgastante, né? Quem trabalha, já trabalhou no SUS sabe. Eu tinha fechado o consultório pra poder dar mais atenção em casa e ficado com só um trabalho. E aí quando eu saí, eu fiquei pensando o que eu vou fazer agora, né? Eu vou abrir um consultório, abrir de novo, né? O consultório que eu tinha, eu vou tentar trabalhar em outro lugar. E aí eu tive um estalo que disse, não, eu vou pra área da beleza. Nessa época, a harmonização ainda não estava regulamentada. Então eu comecei a trabalhar com design e nitropigmentação de sobrancelhas. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a gostar. E aí eu entrei na parte de estética básica, então eu sou esteticista. E aí as coisas foram acontecendo. E quando foi regulamentada mesmo a especialização, então aí eu fui fazer. Eu esperei regulamentar primeiro porque era muito estressante, assim. Pode, não pode, agora pode fazer, consegue uma liminar, aí depois cai a liminar. Então eu acompanhei esse processo, mas sem estar trabalhando na época. E aí quando ficou mesmo acertado, ficou regulamentada, aí eu fui fazer a especialização e comecei a trabalhar nessa área mesmo. E olha, essa área da beleza na harmonização facial, ela engloba diversos procedimentos. Quais são eles que hoje a doutora executa, qual é o seu credinho, né? Vamos falar de uma forma geral. E aí depois a gente entra de vez num assunto específico. Porque nós temos muitas perguntas pra fazer aqui. Todo mundo adora saber sobre procedimentos. Porque é o nosso futuro, ninguém quer ficar com o olhar triste, ninguém quer ficar enrugado. E tudo, eu sempre falo aqui, a prevenção é sempre o melhor remédio, né? A gente começar gradualmente, seja com qual for o procedimento. O profissional sempre é legal indicar como assim a gente avaliou no início do programa. Porque o profissional está indicando o que é mais correto. Olha, de modo geral, qualquer pessoa pode fazer toxina botulínica e se for mulher, por exemplo, preenchimento labial. Salvo algumas exceções, mas eu costumo dizer que são procedimentos que valorizam muito a beleza da mulher. Quando eu falo em procedimento de preenchimento labial, eu percebo que as mulheres assustam. Por causa das imagens que vêm na internet, por causa de um homem famoso que acaba perdendo a mão, exagerando. Mas isso é raro de acontecer. Não é sempre. É que o que acontece vai pra mídia. E aí acaba ficando na memória das pessoas. Mas existe uma perda de tecido labial muito importante, muito significativa com a idade. E com a idade, gente, mesmo que pareça injusto, é a partir dos 30 anos, tá? Alguns começam a perder até antes disso, mas a partir dos 30 anos. Então, assim, nós somos muito novas quando a gente começa a perder tecido, quando a gente começa a perder colágeno, quando a gente começa a ter sinais já de flacidez e envelhecimento. Então, essa perda significativa nos lábios, quando a gente repõe na medida certa, o resultado é muito bonito. Eu acho que valoriza muito a beleza da mulher. Então, se pudesse começar por aí, começaria por aí. Isso contando que a pessoa tenha uma boa qualidade de pele. Use filtro solar. Eu falo também, claro, com a alimentação, que está muito ligada. Isso. Não tenha excesso de carboidratos e de doces. Beba bastante água. Use filtro solar. Durma regularmente. E também não tenha, assim, exercícios exaustivos, que aceleram o processo de envelhecimento. É muito importante e bom se exercitar. Mas o exercício físico em excesso, ele causa perda em coxinhas gordurosas. Aumenta a flacidez da pele quando é de impacto. Então, assim, ele tem essa... É interessante porque a gente é uma pessoa que acabou se aposentando, pelo tanto que trabalhou. Atletas que realmente conseguem ver ali, falam, nossa, mas esse atleta tem só isso de idade e tem uma perda significativa mesmo. De um vício na pele, aquela flacidez, um arrugar a mais, que a idade, às vezes, não teria, mas também isso está ligado. Está intimamente ligado. Tanto pela exposição solar, né, que os atletas têm a mais, quanto pelo esforço físico que demanda determinados exercícios, acabam retirando nutrientes da pele, o tecido adiposo acaba sendo consumido, inclusive o do rosto, né? Nós temos muitos, muitos coxinhos de tecido adiposo na face que dão formato para o rosto, que inclusive é o que despenca com o processo de envelhecimento, mas quando eles atrofiam pelo excesso de exercício físico, a pessoa fica com um aspecto muito envelhecido, o que também não é legal. Aí a gente precisa trabalhar isso daí também. Olha, que interessante. Não saia daí, no próximo bloco nós vamos falar de mais procedimentos que hoje estão fazendo a cabeça da humanidade. E sim, para que todos tenham uma melhora de vida, uma qualidade, enquanto você olhar no espelho, realmente consiga falar assim, não, estou bem comigo mesma, consiga tirar uma foto e sempre estar de bem com a vida, né, doutora? Não saia daí, o programa Nova Amanhã volta já. Música Há anos no mercado, A Amaral Multimarcas tem equipe especializada em pintura, funilaria e martelinho de ouro. Aqui, só utilizamos produtos da melhor qualidade, peças originais e com garantia. Além disso, fazemos questão que os nossos clientes acompanhem todo o processo, porque atender bem é a nossa prioridade. Venha conhecer os nossos serviços, peça um orçamento sem compromisso. WhatsApp 17997754009 e contato arroba multimarcasamaral.com.br Rua Sergipe 1692, esquina com a Avenida Benedito Zancaner. Amaral Multimarcas, seu carro merece essa marca. Na Bela Noivas, você encontra o vestido dos seus sonhos. Temos uma linha completa para casamentos, formaturas e todo tipo de evento. Com equipe especializada, oferecemos os melhores preços e condições de pagamento. Venha conhecer a nossa loja, Rua Pirajuí 753, na Vila Soto. Telefone 991763878. Bela Noivas, tudo para a sua festa. Está procurando um veículo novo ou usado? Está em dúvida onde comprar? Venha para Alain Automóveis. Há 23 anos no mercado de veículos novos e usados. Compra, venda, troca e financia com as melhores taxas do mercado. E tudo isso com garantia e procedência. Venha conferir. Avenida José Nelson Machado, 140 Centro de Catanduva, ao lado do Shopping. Telefone 3523 9029 e 99775 3037. Alain Automóveis. Nesse você pode confiar. Mulher odeia passar problema com carro, não é mesmo? Por isso, a importância de se ter proteção veicular. Não perca mais tempo. Tenha o seu carro protegido contra colisão, fenômenos da natureza, assistência 24 horas. E ainda, você conta com descontos em postos de combustível. É o máximo, né? Aqui em Brasil, tem maiores informações lá no link na nossa viu. Central de Atendimento da Prefeitura de Catanduva. Esse é o local que você, munícipe, deve procurar para aderir ao Refis 2023, que já começou. Por meio do Refis, você pode parcelar suas dívidas com a municipalidade em até 96 vezes. E os descontos em juros e multas chegam a 100% de redução. Aqui na Central, por aqui, é tudo muito rápido, prático e sem burocracia para você, munícipe. Por meio do Refis, você tem a oportunidade de negociar débitos desde o ano passado ou dos anos anteriores. A exemplo do IPTU, conta de água e, com isso, ficar em dia com a municipalidade. Refis 2023 vale para a Prefeitura de Catanduva e também para a SAEC. Se você conhece a Telecidade, então conhece o Dr. Microondas, uma empresa com quase 30 anos de tradição, que oferece mão de obra especializada em manutenção de televisores LED, microondas e eletrodomésticos em geral. A Telecidade também revende e conta com uma linha completa de ventiladores Lorencid, com as melhores opções de pagamento e parcelamento. Pensou em manutenção de microondas e eletrodomésticos em geral? Lembrou do Dr. Microondas da Telecidade. Nosso endereço é Praça 9 de Julho, 258, no centro de Catanduva. Telefone 3151-0606. Seu veículo loophole, eu pane na bateria, esquina das baterias, tem a solução. As melhores marcas, venha conferir, baterias para motos, carros e caminhões. Venha logo conhecer, economia pra valer, esquina das baterias. Representante das melhores baterias do Brasil. Na rua Minas Gerais, 970, esquina com a 24 de Fevereiro. Telefones 3045-5539 e 997-67-6757. Esquina das baterias, é preço baixo todo dia. Estamos de volta, hoje a minha convidada, a doutora Elisa de Carvalho Prieto. Ela é especializada em Catanduva, em harmonização facial. E olha, hoje tem sido cada vez mais procurado. Os procedimentos realmente exalam a beleza, tanto dos homens quanto das mulheres. Os homens antigamente eram mais existentes, agora eles estão mais familiarizados, não é doutora? Estão familiarizados, estão procurando bastante, eles gostam. E eu acho, assim, interessante que o homem, quando ele decide se cuidar, ele vai afim. Ele faz tudo certinho. Ele usa o filtro solar, ele usa o sabonete, ele pede a indicação do Home Care. Ele faz tudo certinho, é muito legal. E olha, eu acho que isso é a base, né? A gente fala de procedimentos, aqueles que são invasivos. Mas nada melhor do que a pessoa ter um cuidado em casa e ter aquela rotina. Limpar sempre a pele, né? As meninas que estão nos assistindo aí, que são novinhas, vocês adoram maquiagem, adoram sair, mas tem que lembrar de retirar, fazer uma boa limpeza, não é doutora? É verdade. Quando a pele não respira, né? Ela envelhece mais. Então, assim, é os básicos, os cuidados básicos, né? Alimentação, cuidado, filtro solar, beber bastante água. Gente, eu falo muito isso no consultório. A maioria das pessoas fala assim, ah, eu tomo um litro de água por dia, um litro e meio, não dá pra nada. O organismo precisa de dois, dois e meio, três, depende, né? Da rotina da pessoa, do estilo de vida dela, mas se não beber água, não vai ter uma pele bonita, não vai ter um organismo como todo saudável, né? Sim. Que acaba se refletindo na pele, é importante. É, porque a pele, ele é o último. Então, quando você começa estragando lá por dentro, ele vai sofrendo, né? Todos aqueles, os atritos do nosso organismo. Doutora, além da toxina botulínica, ácido hialurônico, hoje nós temos os fios que também têm dado um up no rosto das pessoas. E realmente, quem faz, a gente consegue ver grandes resultados, né? São transformadores. Claro que, como a gente citou no bloco anterior, nós temos muitas mídias, a qual acaba deixando a população meio assustada. Ah, eu acho que isso não deve fazer, não, peço, mas todo procedimento feito com cautela, com cuidado, por profissional qualificado, tem um bom resultado. E eu vejo que a doutora é especializada na tal da limpo de papada. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A limpo de papada, ela tem uma certa indicação, provavelmente, claro, todo mundo que tem essa queixa, acaba sempre chegando e falando, olha, eu quero tirar isso aqui. Ó, ela tem indicação pra quem tem excesso de gordura embaixo da região do mento e nas áreas de contorno mandibular. Isso é assim, é fato. Quem tem gordura, tem indicação pra limpo. O que ela tem, que às vezes talvez as pessoas não saibam, é que são algumas limitações. Por exemplo, não é todo mundo que vai ter um super resultado. Por quê? Eu removo o excesso de gordura. Se a pessoa vai ficar com o rosto bem delimitado ou não, depende da base óssea. Porque quando a gente remove a gordura que está cobrindo a base óssea, o osso aparece. E se o osso não tiver uma largura adequada, interessante, e a pessoa quiser um contorno mais marcado, ela vai precisar fazer o preenchimento. Muito interessante. Uma outra limitação de resultado, por exemplo, seria na região do ocioide. Ele pode estar anteriorizado. O que é isso? Quando ele está um pouco mais pra frente da posição original que deveria. Isso é anatômico, é da pessoa, né? Não tem como a gente... Tem dimensão, né? É. Não, dimensão sim, mas não tem como a gente interferir nisso. É um posicionamento ósseo que vem da genética. Então a pessoa vai ter a linha de queixo e pescoço dela encurtada. Tem gente que tem dois dedos, os contornos mais legais têm em torno de quatro. Então aí, nesse caso, é uma limitação. Vai melhorar? Vai melhorar muito. Porque a gente consegue profundidade lateral. Então dá pra caprichar nisso. Mas a linha de queixo e pescoço, ela fica um pouco comprometida no resultado. Mas aí a gente consegue compensar fazendo preenchimento de mento. Ou fazendo uma platismoplastia, que é corrigindo um pouco através de umas suturas musculares. Então assim, tem algumas coisas que a gente pode associar à lipoaspiração pra que tenha um resultado melhor depois. E é algo peculiar de se ouvir. Alguém que realmente tem esse prazer por fazer a lipo de papado. E quando a doutora achou necessário trazer isso para os seus atendimentos, quando na sua cabeça, olha, eu acho que as mulheres precisam ter essa satisfação em tirar aquilo que incomoda? A vida toda, quando eu olhei no espelho, eu sempre tive muita papada. Eu fiz muitas aplicações de enzimas quando eu descobri as enzimas. Foi o primeiro curso na área de harmonização que eu fiz. Antes da especialização, quando eu descobri que existia, eu fui pra Ribeirão, fui fazer esse curso, porque eu fiquei louca pra acabar com a minha papada e com a de todo mundo. Só que a enzima, ela tem um resultado muito, muito limitado. Então a paixão durou pouco. Mesmo eu fazendo em mim, fazendo nas pessoas, vendo um resultado, ele se perdia muito rápido. E era muito sofrido, porque precisava de várias sessões pra ter um resultado que fosse interessante. E aí, então, esfriou, mas aquilo continuou me incomodando. Toda vez que eu olhava no espelho, sempre tirando foto de cima, procurando o melhor ângulo, achando ruim quando alguém tirava uma foto e eu não tava esperando e saía de lado. Entendi. Aí, na especialização, a gente teve já a disciplina de lipospiração cirúrgica de papada. E aí, daí pra frente, eu fiz vários cursos, decidi me aprofundar nessa área porque era algo que me incomodava. Olha que legal. E aí eu pensei, bom, muita gente também deve se incomodar com isso. E realmente, é verdade. Muita gente se incomoda. Olha que interessante. Até porque hoje, todo mundo tá o quê? Ligado ao celular. É. E é engraçado, o dia que eu fui ao consultório, eu perguntei mais sobre a lipopapada. Ela falou assim, olha, era assim que eu me via quando eu olhava no espelho que eu abria a câmera. E talvez seja algo que também te incomode. E realmente, quando é algo que nós entendemos qual é a limitação, você acaba realmente tentando trazer aquilo pra também deixar a pessoa que se incomoda com o resultado satisfatório. Mas, é uma pergunta. Se a pessoa, por exemplo, ela tem receio de fazer. Ela pode fazer, por exemplo, as enzimas pra entender qual seria o resultado e depois fazer a cirurgia lipopapada, como que funciona? Sim ou não? Olha, eu fiz já, lipo, em pessoas que fizeram 10, 15 sessões de enzimas e estavam frustradas. Ah, interessante. Pra mim, é jogar dinheiro fora. Porque você vai fazer um procedimento, você vai ter um gasto, você vai ter uma inflamação, que essa enzima, ela inflama, né? Os tecidos, passar por um processo de inchaço, vai ficar roxo. Então, assim, eu acho que não. Se a pessoa tem vontade e ela tem receio, ela pode vir conversar comigo, por exemplo. Porque aí ela deve ter dúvidas. O que causa o receio? Ah, eu tenho medo de doer, eu tenho medo de passar mal, eu tenho medo de não gostar do resultado. Eu tenho medo de... Não sei, né? Cada pessoa tem um medo. E aí eu posso tentar orientar ela, mostrar resultados. Tem um portfólio grande já de muitos clientes, porque já fazem mais de 3 anos que eu faço a cirurgia, então já fiz muitos. Então aí a gente vai tirar as dúvidas da pessoa. Mas, assim, o resultado da enzima, ele é tão limitado que ele não chega perto do resultado da lipo. Então, não vai... Nós vamos colocar alguns resultados, que a pessoa pode entender, né, doutora? Vamos colocar. Não vai chegar ao ponto dela ter uma noção de como ela vai ficar. Não vai conseguir chegar nisso. É isso. Quando a gente realmente tem vontade de transformar, que é algo que incomoda, eu acho que o medo é o que menos limita a pessoa. É que às vezes as pessoas ficam querendo saber todos os preços, os pós, né, de uma transformação. E isso realmente é importante para o profissional passar a segurança, passar todos os cuidados que o paciente tem que ter. Às vezes tem que tirar umas férias de trabalho, né? Cada um tem uma limitação ali na vida corriqueira. É. É que assim, é um procedimento que ele é tranquilo. Realizado em consultório, com anestesia local, na gordura. Então, assim, não é anestesiado em nenhuma outra área do paciente, ou anestesia a gordura mesmo, anestesia infiltrativa. O que limita um pouco, e assim, não dói, tá? É muito interessante eu falar isso. Não dói o pós, não dói durante. Então, é bem tranquilo mesmo o procedimento. O que acaba limitando um pouco é a faixa. Tem que usar a faixa depois. Por quê? Porque o tecido precisa aderir novamente. Se o tecido não tiver uma boa aderência, né? Tiver um pós-operatório conduzido por uma profissional que saiba conduzir esse pós-operatório, porque eu costumo dizer que tem que fazer drenagem. Não é só drenagem. Precisa conduzir a cicatrização. Precisa saber o que tá fazendo. Então, seriam essas duas coisas que eu acho que limitam um pouco. Tem gente que não quer usar faixa pra sair na rua, não quer usar faixa no trabalho. Aí, precisa esperar as férias. Sim. Então, eu usei faixa no trabalho, mas talvez pra mim é bem mais fácil, né? Mas, normalmente, as pessoas usam. Aí, o que você fez? Eu fiz lipo. O que vai acontecer? Eu falo. A pessoa vai te perguntar uma vez, você vai responder. Depois, ninguém vai mais perguntar e passa muito rápido. São 15 dias, tá, gente? 15 dias. Olha, passa rapidinho. Interessante. Doutora, e qual foi, assim, um dos resultados que realmente fez com que você pensasse? Olha, meu trabalho é mais do que satisfatório. Tem algum caso que realmente te chamou a atenção? Ou que foi divisor de águas? Olha, não, eu estou no caminho certo. É isso mesmo que eu quero. Olha, difícil. Porque todo caso traz uma história. Traz uma pessoa. E eu me encanto por todos os casos. Assim, desde pessoas que, de repente, estavam... Pessoas que achavam que não tinham jeito, por exemplo, tem uma... Eu vou postar essa foto. Eu vou postar essa foto. Era uma papada muito grande. E ela achava que não tinha jeito, que ia ficar flacidez, que... E ficou muito bonito. Foi um caso que eu gostei bastante dessa paciente. E também um outro caso de uma outra paciente que ela perdeu o marido. Então, assim, estava bem triste. Tem muito ligada a parte emocional, né? Isso. E foi importante também pra elevar a autoestima da pessoa. É. E ela passou por um processo, né? De luto. E aí, quando estava bem, ela decidiu começar a fazer procedimentos. Quando ela começou a melhorar, também foi... Me marcou bastante. Mas todos eles têm a sua história, né? Desde aquela pessoa que você olha e fala assim... Ah, mas ela não precisa tanto. Precisa. Se pra ela é importante, se ela olha no espelho e não gosta... Igual eu. Muitas pessoas falavam pra mim... Ah, você não precisa. Mas pra mim, precisava. Me incomodava. E teve uma foto que deu um start. Eu falei... Vou fazer. A minha funcionária tirou uma foto e ficou... Gente, é aquela foto que tiram, que a gente tenta fugir. E aí, eu falei assim... Eu vou fazer. E aí, não deu duas semanas, eu fiz. Então, assim... Porque eu já fazia nos outros, mas, né? Pra... Pro profissional ter o... Alguém também, né? Que não siga... É mais difícil, né? Então... Mas todos os casos me encantam. Doutora, e qual a mensagem que você pode deixar aí pras mulheres que estão nos assistindo? Pessoal que tem vontade ou que tem receio? É... Essa nossa vida corrida, às vezes, é muito complicado parar pra se autoanalisar, né? Eu tô precisando de alguma coisa? Não, mas o meu trabalho é importante? Minha família, meu marido, meus filhos, né? E eu acho que a mulher ter um autocuidado com ela, parar um pouquinho pra olhar, ter um dia, ter algo... Um momento só dela é importante. E também entender se ela tem uma necessidade pra poder se sentir melhor. Olha, é... Muito corrido, né? E eu recebo pessoas que falam assim pra mim, ó... Eu passei os últimos 20 anos fazendo... Cuidando de alguém, ou me desdobrando no meu trabalho, e de repente eu fui mandada embora, sem mais nem menos, ou de repente aquela pessoa que eu amava, que eu cuidava, não tá mais aqui. E quando eu olhei pra mim, eu vi o que tinha acontecido, o efeito dos anos que se passaram, né? Então, assim, é importante que a gente tenha, como mulheres, como pessoas, tempo pra nós em todos os sentidos. Tempo pra ter o seu espiritual sadio, tempo pra se olhar no espelho e se entender, ver, ver, né, o seu... Como que você tá, como que você se sente com você mesma, com a sua imagem, né? Se olhar e se gostar, mesmo com... E mesmo enxergando defeitos, porque a gente se compara muito com a internet, com o que a gente vê no Instagram, e na realidade a gente é muito mais, né, do que isso. A gente não é famoso, não é tão assim, não tá sempre tão trabalhado, né, no visual, mas a gente precisa se gostar. Então, olhar pra dentro da gente, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tô tendo meu tempo com a minha família, comigo mesma, né? A gente faz tanta coisa e às vezes tão pouco por nós mesmas. Então, assim, tentar desacelerar um pouco, eu acho que é importante, pra poder se enxergar, sentir e, se for necessário, fazer alguma coisa a respeito, né? Se achar que precisa, que tá incomodada, fazer alguma coisa. É isso, eu acho. Ai, olha que mensagem linda. Realmente, se aquilo que você imagina pode melhorar a sua autoestima, por que não? Eu vou deixar aqui as redes sociais da doutora Elisa, pra vocês se acompanharem, e dar uma olhada no trabalho dela, com certeza vai te deixar aí, ó, maravilhado. E não é minha paga, são mãos poderosas. Obrigada, doutora, por ter vindo aqui, falado um pouquinho do seu trabalho, de quanto tudo isso faz com que a autoestima das pessoas se elevem, né? O quanto as pessoas entram lá de um jeito e saem de outro, porque eu sei que saem de outro jeito. Eu tive uma pessoa da minha família que foi lá fazer um tratamento com a doutora, e realmente ela já está extasiada, está muito feliz, é satisfatório. E poder trazer aqui pra vocês algo que a gente acompanha, que realmente não é aleatório, é concreto, pra que tudo que a gente passa na televisão, quem assiste, realmente tenha a convicção e a certeza de que aquilo é real, de que as pessoas vão ter resultados bons. e agradecer todo o seu conhecimento, por ter seguido o seu tempo pra poder estar aqui, falar um pouquinho sobre a sua vida, pros nossos telespectadores. Ah, foi um prazer, tô sem participação, só chamar que eu venho. Ah, muito obrigada. Então, já sabe, se você quer dar um up, um globo, doutora Elis que está à disposição, muito obrigada pelo carinho de vocês, por mais esse programa, por estarem sempre conosco. Já sabe, segue a Nova TV nas redes sociais, também nós temos o nosso canal no YouTube. Se não conseguiu assistir o programa inteiro, daqui uma semana, esse programa estará disponível. Muito obrigada pelo carinho, um super beijo e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.